A receita de hoje é uma deliciosa sobremesa de abacaxi super cremosa e refrescante que você prepara em minutos. Vem comigo! Descasquei e cortei em pedaços um abacaxi pequeno. Adicione na panela e vamos deixar cozinhar. Não precisa adicionar água, tá? Porque conforme o abacaxi for cozinhando, ele vai soltar água. O abacaxi já soltou bastante a água, agora a gente vai esperar essa água secar pra cozinhar bem o abacaxi, pra ele ficar bem docinho. O abacaxi já começou a secar e agora eu vou adicionar um pacotinho de 25 gramas de gelatina de abacaxi e meia xícara de água. Misture bem e deixe cozinhando por mais dois minutinhos só pra incorporar bem a gelatina aqui com o abacaxi. E esse é o ponto. O abacaxi fica bem macio. Vamos adicionar o abacaxi cozido no liquidificador. Uma lata de leite condensado. Duas caixas de creme de leite. Bata bem por três minutos. Hidratei um sachê de 12 gramas de gelatina sem sabor. É só seguir as instruções da embalagem. Adicione a gelatina e bata por mais dois minutinhos. Estou utilizando um refratário oval pequeno. E agora é só adicionar essa delícia. Essa sobremesa fica com uma textura bem cremosa. Deixe na geladeira por duas horas. Nossa sobremesa já está bem gelada. Você pode consumir assim mesmo que fica muito gostoso. Mas vou colocar coco ralado. Que fica uma delícia. Você também pode colocar pedaços de abacaxi. Que fica muito bom também. Uma sobremesa fácil. Perfeita para o calor. Olha que cremoso que fica. Desmancha na boca de tão gostoso. Se você gostou dessa receita. Deixe aquele joinha para continuar recebendo nossas receitas. E compartilhe esse vídeo. Eu sou a Laura. Do Quero Mais Receitas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.